Turma, adivinha, 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 que vai ser hoje, que vai ser hoje? Porta-pão, ó, fiz esse zinho aqui, gente, olha só, não é rapidinho não, tá dando um trabalhinho, mas vocês podem improvisar aí, ó, aqui ó, você bota o pãozinho aqui dentro, chega aqui, ó, puxa, dá pra ver, ó, bonitinho que tem lá dentro, não entra inseto, não entra nada, e outra coisa, uma nova técnica pra fazer isso aqui, eu fiquei encorpada, quer saber como é que é? Então vem dar uma olhadinha, bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, boa noite pra quem é da noite, ateliê Cláudia Velasco se apresentando pra mais um passo a passo. Ai, Turma, então vamos lá, vamos à surpresa pra vocês, como é que eu encorpei isso aqui se não foi com manta resinada? Ah, dúvida está na sua cabeça, como é que ela conseguiu deixar isso em pézinho? Pois é, um artesã descobre uma coisa, vai passando pra outra, passando pra outra, como é que eu estruturei isso? Adivinha, adivinha, adivinha? Com isso aqui, adivinha o que é? Não é uma hóstia, gente, não é uma hóstia tamanho família, nem pense nisso, hein? Não, isso aqui é TNT, só que ele é um TNT mais grosso, tá? A gramatura dele, 100. Com esse TNT que eu consegui dar essa estruturação, ó, tanto no fundo quanto na lateral, tá vendo? Não precisa usar manta, isso aqui custa um metro, eu paguei R$3,75, a manta ao metro é 20, de 15 a 20 reais, Olha a diferença, gente. Então, ó, vamos baratear nosso produto, tá? Vamos começar aqui, ó, pela estruturação, TNT. Nós vamos precisar também, filó, ó, filó, é aquele de grossinho, tá? Não é aquele outro fininho, não. Filó. Vamos precisar de tecido, também não tô trabalhando com tecido tricoline, não. Isso aqui é o Oxford. O metro dele varia de R$5 a R$7,00, gente. Barateia demais o seu custo. Tô aqui pra ensinar vocês coisas pra vocês fazerem bem baratinho, tá? Vocês podem fazer com outro tecido? Claro que podem, mas aí vocês vão ter que embutir esse preço no preço final de vocês, tá? Então, nós vamos precisar de duas faixas. Uma faixa de Oxford de 17 de largura por 71 de comprimento. Uma faixa de TNT, também de 17 de largura por 71 de comprimento. Dois círculos. Esse círculo tem um diâmetro de 22. Gente, o que é diâmetro? Diâmetro é daqui até aqui. Aqui é raio. Metade de um raio com a metade de outro raio forma um diâmetro, tá? Então, daqui até aqui tem 11, daqui até aqui tem 11, perfazendo, assim, 22 centímetros de diâmetro. A aula de matemática, hein? Tá? Então, vai precisar do tecido Oxford, o círculo de 22 e o TNT, também de 22. Para a parte de cima, que é essa partezinha aqui, gente, ó, vamos precisar de, também, de 71 centímetros de comprimento por 22 de altura, tá? Aqui, ó, vocês podem fazer, gente, do jeito que vocês quiserem. Pode fazer um pet aplique, pode fazer o que vocês quiserem. Isso aqui é uma faixazinha que eu comprei. Essa faixazinha, eu acho ela muito cara, dois reais. Mas como é para a minha aula, para vocês, vocês merecem dois reais gastos, né? Então, ó, essa faixinha, ela é um pouquinho maior. Eu cortei um pouquinho, tá? Esses apliques aqui, isso aqui, vai de acordo, bordado em inglês, vai de acordo com o gosto de vocês. Eu, para ser sincera, para variar, gente, ainda não decidi como é que eu vou fazer essa coisa aqui. Vai ser no tom de amarelo, vai ser em tom de branco, ou em vermelho, sei lá, tá? Vou decidindo conforme eu vou fazendo passo a passo com vocês, tá? Tá bem? Então, vamos ao que interessa, olha. Material todo cortadinho, todo bonitinho. Oxford, gente, é um material que ele desfia muito. Ó, desfia demais. Então, você cortou, passa o zigue-zague logo nas pontas, tá? Cortou, passa logo o zigue-zague, que aí você vai trabalhar tranquilamente, sem ter o problema de ficar desfiando. Então, o que você vai fazer? Vai pegar o TNT, tá? O TNT tem dois ladinhos, tá, gente? Esse ladinho aqui, ó, mais sensível, deixa para o lado de dentro. E esse aqui, ó, que parece ter uma cola, você deixa ele para o lado de fora, para o lado que a gente vai prender o tecido. Você vai prender o tecido aqui, e você vai costurar, dá uma costura em volta dele, para fixar o tecido aqui em volta. Aqui, você vai fazer a mesmíssima coisa, tá? Vai prender ele aqui, e vai costurar aqui em volta. Para quê? Para ficar mais fácil da gente manusear, como se isso aqui fosse um tecido só. Vocês sabem que na manta a gente quilta, aquele negócio todo. Não vou fazer nada disso aqui não, porque aqui vai levar uma faixa, tá? Então, eu não vou fazer nada disso não. Mas você poderia também quiltar isso aqui. Acredito que não teria problema não, porque isso aqui ajuda, tá? Mas não vou fazer não. Esse aqui eu não fiz, porque você sabe, quanto mais coisa a gente faz, mais encarece o produto. Então, eu não vou fazer não. Mas se quiser fazer uma coisa mais bacana, você pode fazer. Então, o que eu vou fazer agora, gente? Vou passar uma costura aqui em volta, tá? E aqui do círculo, e já volto com vocês. Bem, turma, já passei, ó, o zigue-zague, na volta dela toda, tá? Então, o que eu vou fazer aqui agora, gente, ó? Peguei minha faixinha, dobrei no meio, marquei a metade, peguei aqui, ó, dobrei aqui também, marquei o centro, tá? Centralizei a minha faixinha. O que eu vou fazer aqui? Vou passar uma costura aqui em volta. Depois que eu passar essa costura, eu já decidi, gente, olha, eu vou fazer assim, ó. Esse amarelinho aqui, ó. Vou botar aqui em cima, assim, ó. Não vou botar... Aqui eu coloquei essa rendinha. Não vou colocar isso aqui, não. Vou modificar. Então, isso aqui eu vou colocar aqui assim, ó, de fora a fora. Depois que eu fixar isso aqui, vou fixar isso aqui e vou botar aqui em cima e aqui embaixo. Tá? Então, vou fixar isso aqui e já volto. Aqui, pessoal, como é que eu vou prender isso aqui numa reta, ó? Já costurei aqui, tá? Agora, como é que eu prendo isso aqui numa reta? Uso essa parte de baixo aqui na minha régua, ó. Aqui, ó. Botei aqui, tá? E agora, eu faço... Eu vou prendendo aqui de acordo com a minha régua aqui, ó, pra ficar retinho. Aqui embaixo, vou fazer a mesma coisa. Vou colocar aqui embaixo, ó. Vou pegar a fita. Vou ver aqui qual é a distância aqui, ó. Ó. E vou prendê-la aqui, ó. Ó. E vou prendê-la aqui. Vou passar uma costura em cima e uma costura embaixo. Aqui a mesma coisa, ó. Uma costura em cima e uma costura embaixo. Bem, pessoal, olha aqui, ó. Vamos ver se vocês veem qual é o erro. Alguém descobriu? Pois bem. Esqueci de colocar a faixa aqui, ó. Primeiro, eu tinha que ter colocado essa aqui, pra depois vir com essa aqui por cima. Aí, você olha assim e pensa, gente, o que eu vou fazer? Eu vou tirar tudo? Não precisa, gente. Tirar tudo, não. Você só vai tirar esse pedaço aqui, ó. Descostura esse pedacinho aqui e descostura esse pedacinho aqui. Tá? Você vai tirar a linha daqui de baixo e a linha daqui de cima. Daqui de baixo e daqui de cima. Vai pegar um pedacinho de fita e vai passar aqui. Soltamos aqui, ó. Vendo? Agora, vamos pegar um pedacinho aqui. Medir aqui, ó. Passar aqui embaixo, ó. E fechar aqui, ó. Deu? Mesma coisa que eu fizer desse lado, eu faço desse. Ha-ha! Nada tá tão ruim que não dê pra ficar melhor. Vamos lá. Pronto, turma, ó. Tá? Nem parece que teve alguma emenda, não parece que teve nada, ó. E o lado de dentro, ó. Gente, olha só. Se é branco aqui, aqui branco. Se é amarelo aqui, amarelo na linha de cima e branco na linha de baixo. Se não, isso aqui vai ficar uma papagaiada, tá? Vai ficar igual um circo. Tudo colorido. Então, mantenha sempre aqui a linha branca embaixo e a linha da cor aqui de cima. Por isso que não aparece costura, ó. Tá vendo? Não aparece nada. Agora, o que nós vamos fazer, gente? Vamos colocar essa parte aqui, ó. Nós vamos juntar aqui, uma com a outra, direitinho. Trender. Ó. Lado direito virado pra você, tá? Como isso aqui não tem lado direito, nem lado do avesso, então não tem problema. Você vai fixar tudo aqui e passar uma costura aqui em cima. Passar uma costura aqui, ó. Pronto, gente. Passei, ó. A costura, passei um zigue-zague. Aqui, ó. Passei um zigue-zague na extensão toda. O que nós vamos fazer agora? Vamos virar aqui, ó. Ó. Virar. E vamos prender. Eu já vou... Ao invés de colocar aqui amarelo, eu vou colocar esse branco. Pra dar uma destoada um pouquinho. Vou prender aqui, ó. Pra fazer um acabamento aqui, ó. Ó. Esse acabamento aqui, ó. Que é o mesmo acabamento que eu fiz aqui, ó. Tá vendo? Hum. Esse acabamento aqui, ó. Vou fazer aqui. Como é que você prende isso aqui, gente? É só delimitar aqui, ó. Ó. Delimitar aqui e passar uma costura. Aqui já é uma costura reta. Tá bom? Fixa aqui. Vem, passa uma costura em cima e passa uma costura embaixo. Ok? Bem, turma, ó. Já tá passado aqui, tudo direitinho, bonitinho. Tem que achar aqui de novo o meio. Ó. Achar aqui o meio. Se esse é o meio, meio, não, tá, gente? É o meio, assim, mais ou menos. Meio, mais ou menos. Ó. Só pra gente saber aqui. Aonde é que a gente vai abrir a fitinha. Porque ela não é passada direto, não. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ela tem que ter, ó. Esse intervalo aqui, ó. Então, ela vai vir daqui. Ela vai vir, ó. Daqui até a metade aqui. E daqui até aqui. Deixando essa aberturinha aqui pra gente poder passar a fita. Eu marquei aqui mais ou menos o meio. Meio tá mais ou menos aqui. Aí, vou fazer aqui, ó. Ó, tá aqui, ó. Meio tá aqui, aqui. Dobrinha pro lado de dentro. Pego aqui, ó. Deixo um espaçozinho de um centímetro. E prendo a fita aqui. Com a costurinha bem na beirinha pra poder passar a fita dentro. E do outro lado eu faço a mesma coisa, gente, ó. Deixo um espaço aqui. Pego aqui, passo pra lá. E faço a mesma coisa. Pra depois passar aqui dentro a fitinha pra gente poder fechar o saco. Passadinho, ó. Tá? Deixei aqui abertinho. Agora eu vou passar a fita aqui dentro. Pessoal, quem não tem um passador de fita. Amarra num grampo. Pra poder passar a fita aqui dentro, tá? Eu tenho esse passador aqui, ó. Você segura a fita aqui. Enfia aqui e passa ele. Aqui, ó. É simples, ó. Você prende aqui. Ó. Pega essa argolinha aqui e fecha ele, ó. Pronto. Tá preso. Agora, é só passar a fitinha aqui, ó. Passada. Aí você corta. Corta. Olha a porta. Ó. Passadinho, direitinho. Faz um biquinho. Ó. Fita, gente. Vocês têm sempre que queimar a pontinha. Pra quê? Pra que ela não... Depois não saia puxando, tá? Então, você queima um pouquinho. Pra ela não sair puxando o fio. Prendi aqui e prendi aqui, ó. As duas beiradas já estão presas. Agora, aqui em cima... Eu vou passar um viés. Quem não sabe passar viés, tenha em cima o meu card ensinando a passar viés. Vocês... Não sei se vocês têm essa peça. Essa peçazinha aqui é pra fazer viés. Aqui o viés já tá pronto. Só que se eu fizer desse tamanho aqui, vai ficar muito bruto aqui. Vai ficar um negócio muito grosso. E eu quero uma coisa bem fininha. Eu quero uma coisa assim, ó. Bem fininha. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou abrir esse viés aqui todinho no ferro. E depois eu vou passar ele aqui dentro pra ele sair menor do que esse aqui. Ele vai ficar assim, ó. Ele vai ficar assim. Aí, nesse tamanho aqui, eu viro ele assim. Tá bom? Quem não souber fazer, faz no tradicional, ó. Abre ele. Marca o meio. Ó. Marca o meio. Depois você marcou o meio. Pega aqui a beirinha aqui. Vai até o meio aqui, ó. E vai passando ferro. Depois você faz o outro lado. Ó. Aí, ele vai ficar desse tamanzinho assim. Ok? Aqui, ó. Passei, virei o viés. Ó. Fiz ele menor. Ele era assim, ó. Ó o tamanho. Fiz ele ficar assim. Depois que eu fiz ele todinho, nesse passador aqui, eu dobrei ele no meio, ó. Agora, o que que eu vou fazer? Gente, muito simples. Só vem colocar ele aqui dentro, ó. E passar uma costura aqui de fora a fora. E aí, ele vai ficar com esse acabamento bonitinho. Viu? É vápido? Upt. Bem, turma. Última parte. E a partezinha mais chatinha do negócio. Colocar o fundo. Tá? Como é que eu vou fazer? Eu vou passar aqui, ó. Duas costuras. Uma na beirinha. E uma outra, mais ou menos, um centímetro aqui do lado. Do lado da outra. Duas costuras. Por quê? Porque essas duas costuras vai fazer com que eu franza isso aqui. Pra isso aqui caber dentro disso aqui. Uma bem rentinha aqui e a outra do lado. Depois, você vai pegar as duas pontas de cima, separando, ó. Vai pegar as duas pontas de cima e vai franzir o tecido. De forma que ele caiba dentro desse círculo aqui, ó. Ó. Você separa as duas linhas. E aqui, você franza. Conforme você puxa, o tecido vai franzir. Tá vendo? Aí, você vai franzir de acordo com o que caiba aqui dentro. A quantidade que você vai franzir depende disso aqui. Franzir o tamanho que você quer. Você vai pegar lado direito com lado direito. E começar a colocar aqui, ó. 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 Assim, ó. Certinho, ó. Fixando com o alfinete. Ó. Virando. Que isso tudo aqui vai caber aqui dentro desse círculo. Ó. Aí, turma. Não deixa de compartilhar. Não deixa de se inscrever no meu canal, hein. Dá um like se tá gostando, se gostou. Vamos lá, hein. Ó. Colocado direitinho. Aqui. Você tem que ver se o que você franziu é o suficiente ou não pra você fechar essas duas partes. Se não for, se for pra mais, se for pra menos, você tem que ir dosando até ele caber aqui dentro. Tá? No meu caso aqui, ó. Vou simular aqui o fechamento. Deu certinho, tá? Então, o que que eu vou fazer? Vou fechar aqui. Tudinho aqui até cá em cima, tá? E depois eu vou prender aqui embaixo. Aqui, turma. Já costurei aqui, tá? O que que eu vou fazer aqui? Antes de fechar esse fundo, gente, eu não posso deixar essa costura aqui pra dentro que vai ficar uma costura feia, né? Então, o que que eu faço? Olha. Eu passo aqui do lado de dentro um viés, ó. Pra ficar um acabamento bonito, olha. Tá? Tanto aqui em cima, quanto no fundo depois que eu fechar o fundo, ó. Então, é o que eu vou fazer agora. Vou pegar um viésinho branco e vou colocar aqui. Tá? Simplesmente dobra ele, gente, e coloca. Não tem... Ó. Pega aqui, ó. E coloca elezinho aqui, ó. Pronto. É só como acabamento mesmo. Aqui, ó. Colocadinho, ó. Agora, vamos terminar de fechar a parte aqui de baixo, ó. Ó. Certinho, ó. Agora, eu vou passar aqui, ó. Em volta dele todinho, a costura fechando. E depois, eu faço o mesmo acabamento que eu fiz aqui. Eu vou fazer aqui. Vou passar aqui o viés, ó. Ok? Ó, turma. Ó, turma. Tô eu aqui. É. Para primeiro, agradecer a vocês que estão aí do outro lado da telinha. Gente, muito obrigada. Cheguei aos meus 10 mil seguidores. Quero mais, quero mais. Gente, vem mais. Muito obrigada. Porque sem vocês, eu não sou absolutamente ninguém. Ninguém. Ó, um beijo no coração para todos os meus 10 mil seguidores. Ok? Agora, um agradecimento também especial, não menos especial do que a vocês, que seria a minha amiga Alice, que faz feira comigo, que ela tem me emprestado alguns produtos para que eu faça igual ou melhor para poder mostrar para vocês. E em segundo, a minha amiga Tereza, conhecida como Terezona, certo? Que ela que me ensinou como é que eu posso encorpar meus produtos usando TNT. Muito obrigada, Alice. Muito obrigada, Terezona. Um beijo também no coração de todas as duas. E a gente se vê na feira, tá bom? E agora, o mais importante, gente. O produto pronto. Olha, 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 olha. Olha, tô fraco, tô fraco, tô fraca ou tô fraco? Nem tô fraco, nem tô fraca. Nenhum dos dois não ficou uma gracinha, não ficou muito fofo? Pois bem, mais um trabalho concluído pra vocês aí que me animam a cada dia mais a confeccionar mais e mais mais peças pra vocês, certo? Não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever e não deixe de me dar like e façam seus comentários aqui embaixo que eu vou responder a todos. Vou ficando por aqui. Um beijo lindo no coraçãozinho de todos vocês. Fui!